Em A Fazenda 14, Deolane teve um papo na Casa da Árvore com seus aliados. Quem lembra do Irã e a Deolane dançando na última festa? Então, Deolane Bezerra contou que Irã Malfitano avançou o sinal, começou a encoxar ela e a chamou de delícia. Começou a me encoxar muito no negócio, aí terminou a dança e ele falou no meu ouvido, delícia. Mentira! Não sei se foi eu ou a dança, entendeu? Ele falou delícia? Mentira, mano. Você me encoxou com umas coisas dessas? Você quer matar o fofoqueiro? Aí eu pensei, não vou dançar mais com ele, porque eu vejo... Meu Deus, mano. Eu te amo, meu Deus. Me encoxaram muito no negócio, aí terminou a dança e ele falou no meu ouvido, delícia. Pra quem não sabe, a doutora Deolane já declarou que tem alguém esperando ela aqui fora. Eu não vou falar o nome. Uma hora que soltar o nome, você vai dar uma risadinha diferente. Igual eu. Quando nós namorarmos, o Brasil vai saber, uai? E nessa festa o Irã estava embrasado e soltinho mesmo. O que está pegando é que tem uma galera falando que a Deolane resolveu soltar essa informação depois que o Irã declarou união com a Babi. O bagulho da Babi, mano, aquilo ali é um pouco pesadinho. E o Lucas ainda fica tentando defender, tá ligado? Tipo, se eu puder salvar a Babi, se for poder, eu salvo ela. Então comenta aqui, porque a sua opinião faz toda a diferença. Não esquece de deixar aquele like maroto e inscrever-se no Cortezol para não perder nada. Agradeço a companhia de vocês e um forte abraço! Delícia! Como que você conta essa parada dos 45 segundos do tempo? O que eu fiquei pensando. Não!